Se você usa o GameLoop, tem uma nova atualização pra você baixar. Então nesse vídeo eu vou mostrar como é que faz pra atualizar e também configurar pro seu PC não travar tudo, né? Mas lembrando aqui, vai depender muito de como você usa seu computador. Você atualiza ou você não atualiza? Então vai depender bastante. Tem gente que organiza os arquivos, tem gente que não organiza, tem gente que atualiza, tem gente que não. Tem gente que limpa o PC, tem gente que não limpa e o PC aquece muito e não vai rodar algumas coisas. O PC pode até ser bom, mas não vai rodar porque vai limitar muito, né? Porque ele tá quente e ele vai limitar pra não queimar, tá bom? Então é isso aí, vai depender muito de como você usa seu computador. Então vamos começar. Desculpa pela minha voz, eu tô com dor de garganta, né? Mas enfim, acho que vai passar e eu vou voltar normal aí com a minha voz, né? Se você não sabe instalar ainda esse simulador, Eric, eu ainda não tenho esse simulador no meu PC. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima de como instalar do zero, tá bom? Eu fiz o vídeo, o pessoal gostou bastante, então passa lá e vamos bater a nossa meta de 20 mil visualizações naquele vídeo lá. Vamos que vamos. Então, eu já tô aqui com o meu game loop aberto. Pra você atualizar é muito fácil, você vem aqui nesse menu e atualiza. Pra mim não funciona, não sei por que raios, não funciona o menu. Eu não consigo minimizar, fechar, não consigo fazer nada, tá? Então é bugado, tá bom? Mas o teu é capaz de funcionar. Se pra você não funciona também, você clica aqui no jogo, abre alguma coisa que ele vai abrir a segunda tela. Essa aqui é só a tela inicial. Então você vem aqui no menu, atualizar e ele vai ter a nova versão aí do game loop. Ele vai abrir aqui lá atrás, né? E ele vai vir aqui, nova versão encontrada. Então vamos clicar aqui em atualizar. Ele vai baixar pra você, se pra você mesmo tá bugado, Eric, baixou mas não instalou. Fica só naquilo e não vai. Desinstala o emulador e instala novamente. Instala a versão nova, vou deixar o link aqui na descrição se você já sabe instalar o emulador. Aí você baixando lá no site, já vai vir com essa versão nova, tá bom? Aí você não precisa atualizar. Porque pode sim bugar na hora que você tá atualizando o seu emulador, né? Olha só, o jogo já abriu aqui, tá certinho, né? Mas o emulador ainda está atualizando. Então vamos aguardar esse negócio aqui. Enquanto baixa, se você gosta do canal, pessoal, deixa o seu like, tá bom? Eu tô pensando em fazer um vídeo aviso aqui no canal, né? Muita gente não faz mais vídeo aviso, mas tem que fazer de vez em quando, quando tá meio complicado, né? Eric, pra mim, parou no 48, no 50 e não vai mais. Como assim? O que que aconteceu? Eu tô com internet, tá funcionando. Olha só, como você pode ver aqui, ó, velocidade do upload, ó. Tá zero, pessoal, não tá baixando mais. Bugou isso aí? Sim, pessoal. Então você vem aqui, ó, fechar, ok. Você volta lá no jogo, né? Você vem aqui, atualizar, tá bom? Isso aqui é muito bugado, tá, pessoal? Muito bugado. O recomendado é você desinstalar e instalar de novo. Mas tem jeito que tem muitos jogos, né? E não vai baixar tudo de novo, né? Então vamos vir aqui, ó, novamente, atualizar. Assim que tiver pronto, né, eu acho, eu volto aí. Então, como você pode ver, foi aqui, ó, do nada, foi pra 100%. Não sei como é que pode, é muito bugado isso aqui, tá bom, pessoal? Mas ele tá instalando, tá bom? Ele demora um pouquinho pra instalar, ok? Ele demora um pouquinho, sim. E como você viu na thumb, é isso aí. Ele funciona, Eric, pra PC de 1GB de RAM? Não. O teu PC com 1GB de RAM não funciona nem o Windows, tá bom? Então ele vai consumir, você pode consumir 2GB de RAM ou 1GB. Dos teus 4GB, dos teus 6GB, dos teus 8GB, tá bom? Então é isso aí. Eu tenho 16, eu vou consumir 1. Eu podia consumir mais, né? Mas dá pra consumir 1? Dá, mas pode bugar. Então eu falei, vai depender do seu computador. Eric, meu computador é velho, é bem lento, mas funciona emulador. Dá pra jogar um pouquinho. Top. Eric, meu PC é lento, não sei o que, e não dá pra jogar. No dele deu, no seu não deu. Não custa você testar. Eu vou deixar alguns vídeos aqui na descrição do Nox, do GT Arcade. É isso aí, o vídeo lá tá bombando, pessoal. Então passa lá, vão bater mil views naquele vídeo pra ajudar na divulgação. Então esse emulador demora bastante mesmo pra instalar. Assim que terminar, eu volto aí. Muito bem, já terminou a instalação. Você clica em OK, né? O emulador vai se reiniciar sozinho, né? O recomendado é você reiniciar o computador, tá bom? Mas não precisa se você não quer. Então, como você pode ver, o emulador, ele fica aberto em segundo plano. Mas, Eric, onde que ele fica aberto? Onde? Aqui, ó, nos ícones ocultos. E aqui vai aparecer o game loop. Ele pode tá aqui dentro, ó. Mas eu deixo ali fora, né? Pra mim saber se ele tá aberto ou não. Cada vez que você liga o computador, mesmo que você não vai jogar no emulador, ele fica aberto em segundo plano. Então, o recomendado é sempre fechar se você tem pouca memória RAM. Se você tem bastante, você não vai notar nada. Mas é bom fechar, tá bom? Pro computador não aquecer tanto assim. Enfim, então vamos abrir aqui o nosso jogo. Até que abre o jogo, vamos configurar esse negócio. Vamos vir aqui nas configurações. Eu vou dar um zoom pra você ver aí melhor, né? Aqui nas configurações de motor, tá bom? Se você usa a placa de vídeo, você pode deixar OpenGL. Se você não usa DirectX, o automático. Vai testando aí qual fica melhor. Eric, eu tenho um processador muito bom. Um i5, um i7. Mas eu não tenho placa de vídeo. Você pode deixar ali no DirectX, então. Então, olha só. Você pode deixar no OpenGL. Então, Eric, o teu emulador tá consumindo quanto? Eu tô deixando no automático, tá? O automático funciona bem também. Se você tem um PCzinho com 8GB de RAM, você pode usar até 1GB, olha só. 1000MB, que é 1GB, tá bom? Mas é isso, tá? 1000MB é 1GB. Então, você pode consumir 1GB dos teus 4, dos teus 6, dos teus 8GB. Eric, o emulador pode bugar consumindo tão pouco assim? Sim. Mas faz um teste, pessoal. Faz um teste, tá? Eu nunca testei mesmo com 1GB, mas eu acredito que pode sim funcionar. Vai ficar meio bugada a imagem. Não vai ficar legal, mas pode sim funcionar, tá? Você pode consumir 2, 4, 8GB. Como eu tenho 16GB de RAM, eu posso consumir 8, mas não precisa consumir 8GB pra jogar Free Fire, pessoal. Não precisa, tá? Consumindo 4GB, 2, tá bom, ok? Mas eu deixo aqui, ó, no automático, tá? GPU, a mesma coisa. Olha aqui o processador, ó. Eu tenho o i7, então eu posso consumir 8 núcleos, mas eu não consumo tudo isso aí, não, tá? Eu deixo no automático. Você pode consumir 2. Eric, eu tenho um dual-core. Consume 1 ou 2. Ou deixo automático. Resolução. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Pode bugar bastante se você usa uma resolução meio doidona aí, né? Que a sua tela, o seu PC não suporta. Já no meu caso, o meu computador, o meu notebook e a minha tela suporta Full HD. Como é que eu sei disso? Você vem aqui, ó, na tela inicial do teu computador, né? Você vem aqui, ó, configurações de exibição. Vai aparecer as configurações do seu Windows, né? Da sua tela. Resolução da tela. Recomendável, 1080p. Então, vai lá e coloca 1080p. Eric, eu tenho um PC que funciona 1080p, só que minha tela não é. Então, você coloca a resolução da sua tela, tá bom? Aqui no DPI, eu não mexo nada. Aqui, ó, no aparelho de som, aqui muita gente tem dúvida. Eric, meu game loop não sai som. Meu PC funciona, mas não sai som. Então, você habilita aqui, ó, o alto-falante do notebook. Eu uso o notebook, então, uso o alto-falante dele mesmo, né? Eu podia conectar uma caixa top de som aqui pra jogar Free Fire, que nem eu faço de vez em quando. Coloco o meu som ali com as batidas bem fortes dos tiros, né? Ou você pode colocar seu fone de ouvido, seu headset, sua caixinha de som JBL via Bluetooth. Aqui no microfone, é se você usa um microfone assim, ou um microfone do próprio fone de ouvido, do headset. Então, vai depender bastante de como você tá usando o áudio, né? Aqui também eu não mexo em nada. E aqui, é pra você fazer login, se você quer. Mas não precisa, tá bom? Você pode jogar sem fazer login no emulador. Fazendo tudo isso, é só clicar em salvar. E é isso aí, né? Eric, quando eu tento fazer login no Facebook, fala que o site não é seguro. O que eu vou fazer? Instala o navegador Chrome. Aqui, pra mim, nunca aconteceu isso aí. Não dá esse bug. Mas, dependendo do emulador, vai dar sim esse bug aí. Então, você instala algum navegador. O Chrome, o Google, o Firefox. Porque o Facebook pega o navegador do Game Loop, né? Do emulador. Aí, fala que não é seguro. Mas é, tá bom? Mas é. Pra você fazer login, é obrigatório instalar o Chrome, tá? Depois, você pode desinstalar. Você fez login? Desinstala o Chrome. Não precisa deixar ele ali. Só instala quando você vai fazer login. Então, como você pode ver, eu já fiz vídeo aqui no canal falando dessa função aqui, ó. Ela é bem pequenininha e escondida. Muita gente não conseguiu nem ver isso aqui, né? Olha só. Podia ser maior, né? Então, olha só aqui, ó. Clique para acelerar. Então, você vai acelerar o sistema aqui do emulador. Olha só. Limpei a memória, não sei o que. Experiência do jogo, não sei o que lá. Então, você pode usar, sim, essa função aqui. É uma função nova, top do emulador. Ajuda bastante, tá? Ajuda muito mesmo. Você vai limpar o cachê também do computador. Você também pode limpar o cachê do emulador. Então, é isso aí. Vamos vir aqui no menu do jogo. Como você pode ver aqui, ó. Tem um sistema do meu Facebook, né? Sensibilidade. Eu não tenho uma sensibilidade legal pra emulador. Então, se você tem aí... Fala aí, né, pessoal? Fala aí pra mim. Controle, eu também deixo aqui padrão, normal. Isso aqui vai depender de como você joga. Aqui também eu não mexo em nada. Aqui, ó, nos gráficos. Se você quer mais desempenho no jogar, você coloca suave, tá bom? A qualidade não vai ficar legal. Fazer o quê, né? Se você quer desempenho, não vai ter qualidade. Se você quer qualidade, não vai ter desempenho. Então, você decide aí o que você quer. Se você tem um processador show de bola, um i7 da vida, você pode jogar no ultra. Mas, Eric, eu tenho um i3 e eu consigo jogar no ultra. Top demais. Seu processador pode ser um pouco mais forte, o gigahertz. O recomendado é ter 2.000 gigahertz pra cima. Você colocando no suave, o PC não vai travar tanto. Você vai conseguir jogar perfeitamente. Só não vai ter qualidade. Só isso. Vamos vir aqui no root personalizado do jogo. Então, pra você habilitar o mouse e desabilitar, é Ctrl, ok? Eric, qual tecla padrão que é do sistema ali? Olha só, vou resetar aqui no vídeo, ó. Então, olha só, é Ctrl, tá bom? Só que vem muito botão aqui, ó. Então, você tira, tá? Quanto mais botão, mais bugado vai ficar o seu jogo, tá? Mais bug do analógico vai ter. Infelizmente, tem bastante bug do analógico no BlueStacks, pessoal. Isso aí é complicado, tá? Isso aí você não vai conseguir se escapar, ok? Infelizmente, você não vai conseguir se escapar. Porque, pra mim, o bug do analógico dá sempre quando eu tô pulando. Eu não sei pra você. Comenta aí, Eric. Pra mim também. Quando eu pulo, dá esse bug do analógico aí. Por quê? Porque o amigo meu joga Call of Duty aqui no computador, aqui no notebook, no Game Loop. E nunca dá esse bug do analógico. Não dá esse bug do analógico. Então, é o jogo mesmo que buga o emulador. Infelizmente, o Free Fire buga o emulador, tá? Porque todos os jogos que ele joga de tiro, de coisas aqui no emulador, o único que buga é Free Fire. Call of Duty não buga. Outro jogo lá que ele joga também não buga, tá? E ele joga bastante. E nunca deu esse bug do analógico. Pode sim bugar o jogo. Normal, pode bugar o jogo. Mas bug de analógico, bug dos controles que você usa pra jogar, não buga. Faz um teste aí. Joga Call of Duty no computador pra você ver. O Call of Duty vai reconfigurar pra você mesmo os botões do emulador. Então, o Call of Duty, ele é preparado pra você jogar emulador. O Free Fire não, tá? O Free Fire não é um jogo pra emulador. O Call of Duty, sim. Até na hora que você acha partida no Call of Duty, demora muito. Porque vai tentar achar pessoas de emulador também. E não tem muita gente jogando Call of Duty no emulador, tá? Então, é isso aí. Se você vai tentar achar uma partida no emulador, demora muito tempo. No celular, é rapidinho, né? Todo mundo joga no celular. Você vai ajeitando aqui, então, os seus botões, tá? Não deixa um botão em cima do outro, porque vai bugar mais ainda. Aqui você pode desabilitar esses negocinhos que ficam na tela aí, né? Eric, você falou que o Game Loop tem X e Y. Sim? Aqui, ó. Olha só. Sensibilidade horizontal do mouse. Sensibilidade vertical do mouse. Então, você vai ajeitar aqui, ó. Você pode colocar os dois aqui, ó. Em 100%, né? Eu não sei se o microfone tá bugando ali, pessoal. Se tá bugando, eu peço desculpas, tá? Pra você habilitar o mouse, é Ctrl, tá bom? Salvar. Essa tela aqui atrás, pessoal, ela consome bastante também. E você não vai precisar dela. Você pode vir aqui e fechar, olha só. Fechar, tá bom? Então, é isso aí. Vai tá só o jogo aberto, né? O emulador em si. Você tá vendo aí que tá travando aqui no meu notebook, né, pessoal? Vamos ver quanto que tá consumindo o emulador? Vamos ver quanto que ele tá consumindo? Olha só. Vamos ver aqui o que que tá acontecendo. Isso aqui é a parte mais importante do vídeo. Olha só. O CPU, que é o meu processador, tá consumindo 60%. Vamos colocar 60, né? A memória RAM, pessoal, tá consumindo 37%. Tudo, tá bom? Tudo. O SSD tá consumindo aí 17%. Se fosse HD, ia estar nos 50 ou 100, ok? Rede não tá consumindo nada, porque eu não tô jogando, né? Olha só. GPU, que é o processamento gráfico do meu processador. Eu não uso mais placa de vídeo. Então, esse processador, ele é limitado, ok? Porque ele trabalhava junto com a minha placa de vídeo, que era uma GTX 960 de 4GB. Ela queimou. Então, eu tô só usando o processador. E eu tô muito limitado com isso, tá? Se eu fazer live e jogar, fica isso aqui, ó. E trava tudo. Não vou conseguir fazer live. Por isso que eu não consigo fazer live mais com esse notebook, tá bom? Vamos ver aqui quanto que tá consumindo tudo? Olha só. Tá consumindo 6GB, pessoal. Olha só o GPU. Tá no máximo, pessoal. Olha o 3D aqui, ó. No máximo no talo, sabe? O meu PC aqui tá aquecendo muito, né? Olha só. Ele tá consumindo aí, ó. Nem 500MB. Não chegou a 1GB, tá? Então, vamos jogar aqui e vamos ver quanto que consome, tá bom? É. Tem que saber jogar também, né? Não adianta ter um PC bom se a pessoa não sabe jogar. Vamos ver aqui se eu consigo. É que tá muito rápida a mira, pessoal. Tá muito rápido, tá bom? E eu não tô conseguindo me controlar aqui. E eu sou acostumado a jogar no Blue Stacks, tá? Não no Game Loop. Vou matar um aqui que tá meio distraído. Esse X e Y aí funciona mesmo, tá, pessoal? Por isso que tem que cuidar, tá? Ele deixa muito rápido o seu mouse. Muito rápido mesmo. E se você tem o mouse gamer, você pode ajeitar o DPI do mouse, né? Eu me atrapalho muito atirar de perto, tá, pessoal? Desculpa, tá? Desculpa mesmo. Você é louco. Só eu mesmo. Arik, como é que você dá uns capa de vez em quando? É na sorte, pessoal. Eu não sei dar a capa certinho, sabe? Só que de vez em quando não funciona, sabe? Aí você tem que ter a prática do capa. Não só puxar o mouse pra cima. Se eu fosse jogar assim, ó. Então é isso, pessoal. Obrigado mesmo quem assistiu. E o vídeo vai ficando por aqui, tá? Então é isso, pessoal. Se você quer me adicionar no jogo, o link tá aqui na descrição. Então é isso, pessoal. Se você gostou, like, se inscreva no canal, compartilha. Qualquer dúvida que você tem, comenta aí ou me chama no Insta, tá? Se você quer assistir mais um vídeo, é só clicar aí no lado. Então é isso, valeu. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.